A natureza do nosso trabalho é muito plural, então a gente busca associar os dois lados do cérebro, um lado muito criativo, muito voltado à inovação, a correr risco, a experimentar formatos, e ao mesmo tempo um lado muito racional, baseado em dados, com empirismo muito forte. Então a gente busca trazer uma soma de fatores que está entre experimentar a criação desde uma marca, a criação de uma campanha criativa, a criação de ações que podem provocar o consumidor, cliente do nosso cliente, e ao mesmo tempo como é que a gente avalia isso o tempo todo para saber o que funciona melhor, é cumprir já ou cumprir agora, é a falta da família com cachorro ou sem cachorro. Esse tipo de coisa faz uma complementariedade muito forte, então nesse processo evolutivo infinito a gente fica testando, 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 até que uma hora que isso chega num ponto ótimo. A gente entende que é aí que está o resultado.